Hoje ela acordou disposta e vai fazer um baile em casa Conta a melhor playlist pra poder jogar essa raba Tá ficando louca, maluca da vida E a pepequinha dela pisca quando escuta putaria Toda molhadinha tá suando a calcinha Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo, joga essa raba pra cima Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo, joga essa raba pra cima Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo, joga, joga Pra não ter aglomeração, convocar mais uma amiga Pra jogar o rabetão e trazer várias bebidas Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo, joga essa raba pra cima Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo, joga, joga Hoje ela mudou disposta e vai fazer um baile em casa Montar a melhor playlist pra poder jogar essa raba Davi tô no Luca, maluca da vida E a pepequinha dela pisca quando escuta putaria Toda molhadinha tá suando a calcinha Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo Joga essa raba pra cima Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo Joga essa raba pra cima Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo Joga, joga Pra não ter aglomeração Convoca mais uma amiga pra jogar o rabetão E trazer várias bebidas Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo Joga essa raba pra cima Dá uma sentadinha, dá uma sentadinha Joga essa raba pra baixo Joga, joga